Você é feliz? As coisas dão tudo certo pra você? É feliz no amor? Tem equipamentos e a fera nos games? Que vida chata você tem, hein? Larga disso e aprende comigo como se estressar, sentir fortes emoções e quebrar alguma coisa no League of Legends. De uma maneira bem rápida e simples. Já de início, em uma escolha cegas, alguém não vai respeitar o chat. Então, ou ele não vai dizer aonde vai jogar, ou ele vai dizer que vai jogar de qualquer jeito numa lane que já avisaram, estressando já de início a sua equipe. Como não decidiram nada no chat, algum mané vai jogar na sua lane, estragando com seu farm e com seus kills. Outra coisa que acontece são as habilidades, como por exemplo, a golpear do Django. Ou alguém esqueceu de trocar, ou mesmo o Django esqueceu de equipar. E logo de cara você vê que a equipe adversária tem um offline, estragando com seu jogo. Ou só esses quatro ainda ganham de vocês. Mesmo com as equipes completas, alguém da sua equipe pode ficar offline, ou desistir do jogo. Mas pra que esquentar com isso? Simplesmente o seu Django deixa de ser Django, e vai ocupar alguma lane? Esse tá indo lá no top, lá ver se faz alguma coisa. Ainda bem que é um Jax, né galera? Melhor se estressar mesmo, que daqui uns 20 minutos ou meia hora, o teu parceiro volta. Sem contar que a galera é muito educada no chat, vão rolar muitas frases bacanas. E você se esforçando e morrendo, encontra seu parceiro parado, fazendo porra nenhuma. Enquanto você se preocupa em guardar o mapa, e ter um maior campo de visão, os teus parceiros não tão nem aí. E quando você precisa de ajuda para destruir uma torre, simplesmente o teu parceiro vai pra outro lugar. As vezes alguém da sua equipe se acha o Rambo, e vai pra cima de 4, geralmente ele morre. Não ser avisado se o Mid ou o Django estão descendo pra te matar. Não voltar pra base, quando tá com pouca vida, geralmente vai morrer. E depois de 45 minutos, se você está na equipe perdedora, você ainda assiste o seu nexo sendo destruído com todos os mortos da sua equipe. Haja paciência. Haja paciência.